Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada Seu segredo sei de qual Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho Eu vou ficar tanto pior Por que que eu posso contra-encanto? Esse amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto Volto a sempre enfeitiçar Com seus mesmos velhos tristes fatos Que num álbum de retrato Eu tenho em colecionar Lá vou eu de novo como um tolo Procurar o desconsolo Que cansei de conhecer Novos dias, noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a escrever Para lhe dizer que isso é pecado Eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Outro retrato em branco e preto